Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios para minimizá-los. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, o seu filho de 7 anos invadiu o seu santuário decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível demovê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair a sua atenção. De repente, deparou-se com um mapa do mundo. Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e junto com um rolo de fita adesiva, ele entregou ao filho e disse Você gosta de quebra-cabeças, meu filho? Então eu vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo, todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho. Faça tudo sozinho. Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Algumas horas depois, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente. Pai, pai, eu já fiz tudo, eu consegui terminar tudinho, vem cá. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como um menino havia sido capaz uma criança de apenas sete anos? Você não sabia como era o mundo, meu filho. Como é que você conseguiu? Perguntou o pai. Pai, eu não sabia como era o mundo. Mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que eu virei o papel, os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era, pai. Quando eu consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo. Precisa dizer mais alguma coisa? Boa tarde, até amanhã.